A CIDADE NO BRASIL que se chama Turquia, havia uma cidade que era a cidade de Pérgamo. Ora, nesta cidade de Pérgamo havia um rei, que era o rei de Pérgamo. O rei de Pérgamo tinha um grande, grande sonho. Ele queria construir a maior biblioteca do mundo para ter um conhecimento inteiro, inteirinho só para si. Mas este nosso rei de Pérgamo tinha um problema. É que em Pérgamo era muito difícil encontrar papiro para escrever. Foi então que um dia este nosso rei de Pérgamo teve a fantástica, fabulosa e fascinante ideia de mandar os seus súbditos inventar o novo material onde se pudesse escrever. Foi então que os súbditos do rei de Pérgamo inventaram o... Pergaminho! Assim chamado, porque se inventou na cidade de Pérgamo. O pergaminho era feito com peles de animais. Estas peles eram curtidas, raspadas, raspadas, até criarem uma superfície lisinha e macia onde se podia escrever. Eram usadas peles de cabra, de coelho, de ovelha e até mesmo de burro. E agora o rei já podia ter a sua biblioteca. Sua majestade. Mas não há bela, sei-se não. Para se escrever uma grande história era necessário sacrificar cerca de 200 animais. Mas é nesta altura na nossa história que acontece algo de verdadeiramente interessante. Assim uma coisa que nos desperta... Interessante, uma coisa que nos desperta... Uma coisa que nos desperta aqui. ... a curiosidade. Aaaaaaah! Espera. Curi-o-os-idade. É curioso. O que é que é curioso? É mesmo muito curioso. Muito, 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 muito curioso. Muito mesmo. O que é? É, é curioso porque... Já estou curioso. É o que é? Pronto, eu vou-te contar. Eu vou-te contar o que é. Mas é mesmo curioso? É, é muito curioso. Conta. É que estes pergaminhos, depois de terem uma história escrita, podiam ser raspados para que no mesmo pergaminho se escrevesse outra história. Uau! Olha, isso do ponto de vista ecológico parece muito bem. Do ponto de vista da proteção animal também me parece muito bem. Eu só tenho aqui uma curiosidade. Então e as histórias que eram raspadas, para onde é que iam? Ai, perderam-se essas histórias. E assim é a nossa história do livro. E desde a invenção do papiro e do pergaminho, passaram-se muitos livros. E assim é a nossa história do livro. E assim é a nossa história do livro. E assim é a nossa história do livro.